E para homenagear Luiz Gonzaga, uma exposição mostra um pouco da trajetória do Rei do Baião. São gravuras, esculturas e até roupas relacionadas à vida do artista. A mostra já passou por Salvador, Fortaleza e João Pessoa. E agora está em Brasília, onde fica aberta até 5 de dezembro no Palácio do Planalto. Mandacaru, quando o fulorá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. O Mandacaru é o símbolo do sertão e também a porta de entrada da exposição O Imaginário do Rei, que conta um pouco da vida e da obra de um gênio da música popular brasileira, Luiz Gonzaga. O artista inventou um estilo musical, o Baião. Luiz Gonzaga nasceu em Exu, no sertão pernambucano, em 1912. Com sua sanfona, sua zabumba e seu triângulo, ele imortalizou o Baião nas suas músicas com temas como o cangaço, as tradições nordestinas, a seca, os retirantes, o sofrimento, mas também a alegria, a festa, a música e os ritmos do Nordeste. Esse extraordinário músico, ao cantar as tristezas e as alegrias do sertão, ajudou o brasileiro, a brasileira, a conhecer melhor o seu próprio país. Para homenagear Luiz Gonzaga, que se estivesse vivo, completaria 100 anos em dezembro, artistas criaram obras especialmente para a exposição O Imaginário do Rei. Muitos deles também são do sertão pernambucano, conhecem a vida do sertanejo e compartilham com Luiz Gonzaga o olhar, a fala, o amor pelo Nordeste. E se Luiz Gonzaga inspirou os artistas da exposição, também foi uma referência para várias tendências da música brasileira. O Baião estava na Bossa Nova de João Gilberto, na Tropicália de Gilberto Gil e Caetano Veloso e, mais recentemente, na obra de Lenine, Zé Cabaleiro e Chico Sainz na São Zumbi. Por isso mesmo, o Rei do Baião se confunde e faz parte da história da música brasileira. A CIDADE NO BRASIL